A primavera e o verão estão aí e a Casa da Economia está bombando com as cores vibrantes desta linda estação. Novidades em roupas de balada, calças, bermudas e saias coloridas, vestidos e saias de bandagem. E nos tamanhos G1 a G3, lindos camisetes de cetim e tecidos. Compre e parcele suas compras nos cartões Visa, Master, Hipercard e Personal. Casa da Economia, na rua Coronel Arisiliano Ramos, 248 no centro. Telefone 3332 3060. Os primeiros dias úteis de 2013 vêm sendo estimulantes para o comércio de Gaspar. Apesar de a maioria dos moradores se deslocar para o litoral, a maioria das lojas no centro das cidades estão abertas. E para muitos comerciantes o período é de boas vendas. Isso porque agora é a época de vender para turistas, que compensam a ausência dos habitantes do município. Para nós foi bom o movimento, porque veio bastante turista de fora e o pessoal que veio, veio para comprar mesmo. A maioria que vem de fora comprou para levar de presente para a família e outros que foram viajar. Muita gente quando não comprou no Natal, comprou agora para levar para as viagens, para os parentes. O público local só é mais presente para as lojas de imóveis e eletrodomésticos. Janeiro é mês de boas vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado por causa do calor. Este ano, as lojas contam também com a vantagem do fim do IPI reduzido para a linha branca, o que estimula ainda mais os clientes a iniciar o novo ano com eletrodomésticos novos em casa. Bom, mês de janeiro, como já esperado todos os outros anos, o movimento está bem alto. Muitas pessoas estão retornando de suas férias ou até das festas de final de ano e estão aproveitando principalmente as ofertas que tem agora ainda no mês de janeiro, porque a partir deste mês nós vamos ter novamente o aumento dos preços da linha branca, que são refrigeradores, fogões e lavadores. E o pessoal está aproveitando ao máximo ainda para comprar dentro do preço do ano passado. As poucas lojas que permaneceram fechadas no centro da cidade avisam que irão retornar as atividades na próxima segunda-feira, dia 7, período em que se espera o retorno de grande parte dos moradores a Gaspar.